Lá vai ele. Olha. Este é muito mau. É muito mau para ser verdade. É muito mau para ser verdade isto. Bem aqui pessoal daqui é o Silvio. Sejam bem vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic. Chega mais um episódio e vamos continuar com o Draft. Lembram-se no último episódio do Draft a coisa não correu muito bem. O Silvio ia perder aquele jogo super asiado. Se tu não viste, passe e vê. Porque apesar de... Foi mais divertido do que em termos de jogo jogado. Não foi muito bom. Mas em termos de... Se quiserem se rir um bocadinho com a cara do Silvio. Passem no vídeo anterior e vejam. Entretanto, neste o que é que vais fazer? Continuar isto com o Draft. Porquê? Porque o Silvio não perdeu, não ganhou. Os jogadores da EA foram abaixo. Para aqueles que viram o vídeo anterior, como eu já disse. Estão ao par dessa situação. A EA mandou. Por isso nós temos mais uma oportunidade. O token não foi gasto. O Silvio vai jogar com a mesma equipa. Não vou fazer Draft a escolher equipa. Porque a equipa já está. É a equipa que vocês viram no vídeo passado. E está para vocês verem este vídeo. Para terem ligação. Parem. Pausem aqui. E vão ver o anterior. O Draft. Que é o 2. O Ultimate Magic. O episódio 2. De FIFA Ultimate Magic. No canal do Silvio. Entretanto. Fora do Draft. O Silvio pode dar aqui uma atualizaçãozinha. Para vocês verem os resultados. 12 vitórias. 4 empates. 3 rotas. Melhorei um bocadinho a série. Que tinha até antes. No último episódio. Não do Draft. Mas da série Ultimate Team normal. Temos aqui. Na 8ª divisão. E eu vou mostrar a equipa. Tipo. Não. Não vou. Porque. É Draft. Não vou mostrar a equipa como está. Já temos algumas alterações. Mas. O Silvio. É para. O Draft Online. Neste vídeo. Durante a semana. Ou no fim de semana. Irá aparecer com certeza. O vídeo do FIFA Ultimate. Normal. Vamos embora. Vocês lembram-se. Desta equipa. Mega fraca. É. É um bocado fraca. Tipo. Não. Não me saiu o Ronaldo. Nem o Messi. Não há nada por aí além. Eu no último jogo. Joguei com o Depay. Vocês disseram ao Silvio. Porque é que não jogaste com o Pedro. O Pedro é melhor. Houve muitos que criticaram ao Silvio. Ah. Silvio. Então. Eu fui pela química. Liga inglesa. Fiquei. Principalmente. Liga inglesa. E depois. Não houve nenhum jogador da Liga inglesa. Escolho. Com o melhor overall. Lógico. Houve um ou outro. Que podia ter escolhido. Eu vi o vídeo. O que gravei. Não é. Vi o vídeo. Depois dos vossos comentários. E realmente percebi. Que houve ali uma outra opção. Que eu podia ter tomado diferente. Esses erros. Assim. Assim dizendo. Acho que. Estão todos de acordo. Com o que eu estou a dizer. O que temos. O Silvio não fez alteração. Nem pensou muito bem nisso. Mas acho que. Estou com o melhor guarda-redes. Troquei. Joguei com o DRE. Agora vou jogar com o Courtois. Acho que não ficamos a perder. Amigos. São os dois muito bons. O Bartas fez um erro de casting. Em termos de jogadores. Que estão aqui. Que podem jogar. O Depay. Acho que é a única dúvida. E não me parece. Sinceramente. Que restem mais dúvidas. Já com o Sanchez na frente. Eu próprio podia pôr Pedro à frente. E Sanchez aqui. Não sei amigos. Acho que o Sanchez é mais ponta-lança. Do que o Pedro. Se é que algum é. Em termos de defesa. É a nossa fragilidade. O nosso defesa direito. Não é muito forte. O nosso defesa esquerda. Também não é nada do outro mundo. Mas é o que temos. Amigos. E vamos avançar. Isto é draft. É difícil. Não sei se vocês têm visto. Alguns vídeos de outros youtubers. E o draft aqui. Normalmente é só os jogadores. Os jogadores mais fortes. Andam em a caça claro. Também há um ou outro. Que joga menos. E também anda aqui. Tipo o Silvio né. Mas. Normalmente aqui. Os jogos são muito difíceis. A probabilidade de vencermos. É muito. É mais reduzida. Do que ao jogarmos na liga. Na oitava liga. Porquê? Porque aqui apanhamos a primeira. Da segunda. Da terceira. Whatever. E o pessoal aqui. E desde que saiu do FIFA. Ainda não parou de jogar. E aí está na difícil né. O Silvio chegou agora a casa. Estive a jantar. E agora vim aqui fazer um primeiro jogo. Logo em gravar draft. Pfff. Vamos ver. Pode ser que rouba. Não é por aí. Entretanto. Convém. Acharmos de adversário né. Se calhar também não há adversários para a gente. Né Silvio. Se calhar não há. Não foram encontrados adversários. Ah não foram mesmo. Malucos. Vão. Vão. Vamos cá. O Rony na frente. Sanchez. São jogadores. Não são. Tem um overall de jeito hoje. Não são jogadores. O Rony não é muito rápido. Sanchez mais. Ah. Mas eu tenho equipa para fazer frente a qualquer equipa. Se tenho. Se eu vou com a liga portuguesa. Tentar chegar à primeira divisão. Vou lá com equipas com o Ronaldo. Com o Messi. Por isso. Não vejo. Grande diferença. Se eles são apenas mais no jogo. O adversário. É que nesta altura do campeonato. Isto é. Quem já tem muitos. Na fase inicial. Quando se compra um FIFA. As diferenças que eles fazem. Às vezes muita gente. Não alteraram o caso. Não. Mas alteraram. E os jogadores que jogam muitas horas. Sabem que alteraram. Em termos de jogabilidade. Alterou muita coisa. O que acontece. Quando o jogo sai. Aqueles jogadores que num curto espaço de tempo. Jogam mais horas. Têm vantagem sempre. Depois. Imagina isto nos primeiros tempos. Depois. A longo prazo. A qualidade dos jogadores. Sério. Vou jogar contra um. Do Benfica. Com o símbolo do Benfica. Não quer dizer que seja. Mas é PT. Olha. PT rules. Vou jogar aqui com um PT. Mesmo para passear já. É igual né amigos. É igual. Aí está Ronaldo. É sempre né. Tem uma química. Muito inferior na minha. No entanto. Droga com o Danilo. A terceira central. Aí. Tem o Santos. É uma equipa assim. Bem maluca né. Química não existe muito. Tem um grande guarda-redes. Igual ao meu. Tem um Cavani. O Ronaldo. E. Aquele extremo direito. Toma falta agora o nome. O Vela. Acho que é o Vela. Numa outra extrema. O Silas vai dar o melhor. E se eu vos posso. Achar aqui bem cientes. Dessa situação. Agora se as coisas vão correr bem ou não. Fiquem até o fim. Para ver. Para ver o acerto. O Silas tende a sempre trazer o melhor gameplay. Comentado. E jogado ao vivo para vocês. Nem sempre é possível. Às vezes com umas asias pelo meio. É sempre engraçadote. A espécie com Carlos Vela nas flancas. Edson Cavani é o principal. A espécie. 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 Já está ultima. É. Finalmente. Comentado no jogo. Às vezes sua missão do jogo. Só vaibakar os passes do jogo que lhes Major你知道 AKKAM no zietão do jogo é Certo lá, está atento! Fogo! Será para agarrar! Ivan Rakitic! Ai meu Deus! Eu não sei como é que o Ronaldo ganhou! Ai meu Deus! Eu não sei como é que o Ronaldo ganhou! Juro que eu não sei! Alexis Sanchez! Alteta! Boa habilidade! Apenas para levantar o bolo lá! Apenas para levantar o bolo lá! Lá o bolo lá e se sentiu com o dedo! Alteta! Alteta! Runei! 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 É o Runei! Como é que este homem está aqui sozinho? Ah, por favor, meu! Não comece com os azar, os atropelamentos, os ressaltos, Shields! Vem, William! Ah, não dá! Oh, meu Deus! Isso, sou bem jogado! Oh, meu Deus! Vem! Esse é um jogo muito complicado, mish, muito complicado! Bem, miúdo! Ah, fora de jogo, estava aqui em marcar falta, estava já sendo um estoiro! Uh! Ui, boa no Ronaldo! Cuidado, não vais à cama, mingolete! Não sei como é que se chama isto de fazer. É isso, bem jogado, sei-se! Bem jogado! Vem, Ramírez! Ramírez! Oh, meu Deus, eu não acredito, gente! Estava à baliza aberta, meu! Bora, Celso, bora, bora, bora! Nós acreditamos! Hashtag, nós acreditamos! Então, pausa o vídeo e Hashtag, amigos, bora! Vamos acreditar que o Celso limpa isto! Estou fazendo uma sériezinha de draft até ao topo, com esta equipa! Vamos ao jogo! Vamos ao jogo! Ai, isso! Ser rápido! Não queria passar para aquilo, por acaso! Não queria! Mas se o melhor que a encomenda, né? Se o melhor que a encomenda! Oh, meu Deus! Ai, che! Isso! Runei! Olha aí! Ramírez! Isso é muito complicado quando a gente voltar para trás, é muito complicado depois ir voar... Babá! Bora, babá! Tinha uma chance de acessar. Cristiano Ronaldo. Alexio Sánchez. Cristiano Ronaldo. Agora sim. Sai daqui meu. Mais o Ronaldo. Lá vem ele pôr para o Ronaldo outra vez. Eu tirei meu. Oh meu Deus. Eu não acredito nisto. É muito injusto. É muito injusto. Eu tirei a bola duas vezes. Ronaldo tem tipo... A bola vai tendo sempre com o pé dele. É complicado. A diferença de ser Ronaldo e ser... Runes. Pronto. Bora. Vocês vão lutar amigos. Vamos acreditar até o fim. Hashtag. Nós acreditamos. Deixa passar uma bola meu. De vez em quando. Oh meu Deus. Tem que bater sempre dar uma ranza. Já viram? Já tive a segunda. Há bocadinho. Baliza aberta. Jogador na frente. Guarda-redes no chão. É complicado. Muito é complicado. Jogos assim. Bola para o Ronaldo. Olha aí o Savic. O que está sucesso. O que está a passar para quem? Está a passar para quem? O homem está ao lado. Ele está a passar para os deuses. E eles vão jogar do jogador. Ah, vai à queima. Danilo corta tudo. Se eu for à queima, fico nas covas. Anda, vá, vá, para a frente. É um passo. O Courtois há um bocadinho não defendeu. Tem um guarda-redes igualzinho ao dele. Igualzinho. Olha aí, senhor árbitro. Olha a falta dele. Oh, meu Deus. Isto. Está o jogo para eles. Está o jogo para eles. Quando é assim é muito complicado. Ah, está o 3 no Ronaldo. Vamos só mudar uma coisa daqui. Não joga nada, amigos. Não joga nada. O Silvio não está a ser. Posso de bola, tenho remates, tenho tudo. Ele foi lá uma vez. Um gol. É assim. Normalmente os jogos que o Silvio perde é sempre assim. É muito raro. É muito raro ser ao contrário. É muito raro. Então, aqui vamos. O que era isto? É cabritos e não sei o que. Sou o melhor do bairro. Bem, para mim podes dar cabritos se tu quiseres. O que é o Mercury? Contou. Contou. É justo, Céss. Bora. Está 0 a 0. Olha o Runei. Está maluco, não está? Ele foi lá. Automático. Este Runei. Aqui foi uma sorte do caralho. E não estar fora de jogo também. Mas defendeu. Mais uma vez, Corto lá, a defender. Só espero que eu não for lá a segunda vez à minha baliza. O Corto lá faça uma defesa. Mas pronto. Só naquela. Só naquela. Não é, amigos? Vamos acreditar. Já percebi. O Runei tem as pintas todas no jogo. Isso tem. Vamos ver se tens. É isso. Há de passar. Há de passar. Há de passar por todos. Por Ronaldo. Edinson Cavani. Há de passar. Ah, não, não, não. Isso. O Runei tem, talvez, uma resposta melhor para os seus parceiros no meio. O defender chegou lá primeiro, mas. O Runei tem um ressalto. Não dá para ganhar um. Desigual. Agora o Runei. Bora, Ramírez. Bora, Ramírez. Bem jogado. Bora, Pedrito. Bora, Pedrito. Olha aí. São boias, Pedro. São boias, Pedro. Quase fazer, Pedro. Ah, estela passa. Eu não acredito. Há condições, assim. Ah, vai ele com mais fintinha daqui. Fintinha daqui lá. Ah, é daqui. Tu percebe a ser chorista que tu percebe. Tem que fazer fintinhas, amigo. Comigo. Há vontade. Se eles agora... Adoro, 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 adoro. Ah, mas que tens o homem? Então, um passo tão simples de fazer. Por que é que não há de fazer, meu? O que é que esta gente complica? Lá vai a bola para o Ronaldo. Lá vai o Ronaldo para o meio. Não. Ah, mas eu tenho mais fintinhas para fazer. Ainda não fez todas. Ainda não fez todas. Ainda não fez todas. Mesmo lá, Bikens. Olha. Olha. Olha aí, meu. O Danilo está à central e corta tudo. Peço-te o Pepe. Outra vez. Oh. Não está na boliza, o guarda-redes. Ai, minha zinha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Sai daqui. Isso. Bora, William. Ai, Jesus. Nós acreditamos, amigos. Este é que nós acreditamos. 62 minutos. Ai, a Runei. A boliza toda aberta, Jesus. Por favor, irmão. Já, Marcias. Olha. Ai, menzinha do céu. Eu não acredito nisso. Não acredito. Só quando vir outra vez o vídeo é que eu vou acreditar. Sentei-se que deve ser a Arteta. Eu sofro tantos gols de canto, mas nunca consigo marcar um. Nunca, nunca consigo. Ainda não sei como é que é. Me ensinar a marcar canto nestes fífas. Eu não sei. Agora, Pedro, então. Por aí, velho. Estás muito nervoso. Falta a ser a árbitro. Foi uns... Tanto tempo a marcar uma falta, mano. Vês, livros não é comigo. O gole, hein? Ganha, maluco. Bora, babá. Babá. Cruzamento. Oh, meu Deus, Pedro. Olha aí, Juan Fran. Deixa jogar a bola um bocadinho. O defender, atingiu muito pronto e indecisivo. Ah, vai ele, do lado. Ah, isso. Estás com fintinhas. Ah, estás sem ela. Certinho e direitinho. Agora, está com o Wayne Rooney. Ataca bem aqui. Ah, desinteressou-se o Ramírez. Outra vez. Olha, está sozinho. Não, não merecia. Não merecia, se marcasse. É em cima dele o jogo todo, amigos. É em cima dele o jogo todo. Se ele marcasse, eu não sei. Eu acho que mandava o comando pela janela. Oh, Alexis. As bolas para a frente. Olha, olha. Oh, meu Deus. Ah, vai ele. Olha. Foda-se. Isto é muito mal. É muito mal. É muito mal. É muito mal para ser verdade. É muito mal para ser verdade. Eu não acredito nisso. Isto é muito mal para ser verdade. Isto é muito mal. Isto é muito mal para ser verdade. Agora, Rooney. É, Tri-Sick. Faz um por cima da bola e passa. Com bugs do FIFA. As fintas no FIFA são bugs, amigos. Não são fintas. São bugs. E a população amando o drama que estamos assistindo aqui. Isto pode ser isso. Agora, um golpe. Estão gizando comigo. Está gizando na minha cara? Isto é, meu. Seja aí, meu. Oh, meu Deus. Eu não acredito nisto. Sai daqui, meu. Vou atacar. Bola para a frente outra vez. Bola para a frente. Oh, meu Deus. Lá vai a bola para o Ronaldo. Bola básico. Olha aí, Savic. Está sempre a fazer faltas aquele Savic, meu. É tão injusto, meu. 86 minutos a perder. Até me dói o coração, amigos. Até me dói o coração, meu. Dói-me o coração neste FIFA. É incompreensível perder estes jogos assim, ó. Isto é que é o FIFA deste ano. É isto, amigos. É tudo assim. Vai passar por todos que ninguém consegue tirar a bola. Ah, a mãozinha do céu. É isto. O FIFA este ano é isto, amigos. Passar é só andar porque os jogadores não vão à bola. Isto deve ser um bag. Eles devem corrigir isto no futuro, não sei. Não sei quanto tempo é que eles vão demorar a corrigir. Se está aí qualquer coisa que não está bem, não está. Está certo. Há três minutos adicionados aqui. Agora para o Rooney. O que é que tem que-se entrar para o Fortuá, amigos? Porquê que tem que-se entrar para o guarda-redes? Tem lá dois homens para passar a bola. Porquê? Porquê? Só há um botão. Não há mais botões, amigos. Só há o quadrado. O que é isto? O que é isto? Cargadou-me nas costas. Não, não. Não, não. Isto é de mal demais. É de mal demais. É de mal demais, amigos. Vocês preparem-se porque se não têm o FIFA, quando tiverem, vão andar em malucos. Melhor em campo. Courtois. É sempre. 99% dos jogos. O guarda-redes é o melhor em campo do meu adversário, amigos. Está comprobado cientificamente. Por quem vocês quiserem. É incrível, amigos. É incrível este jogo. É o jogo ideal para vocês aziarem ao máximo. Aconselho. Viamente. Três peques. Vou abrir o primeiro de prata. É inacreditável, irmão. Inacreditável. Que céu merda. Vou vender isto tudo. Enviar todos. Venda rápida. Anda, caralho. Precisa de dinheiro. É impossível, amigos. É um jogo todo por cima dele. É um jogo todo. Um jogo todo. É muito frustrante para mim. É muito porque eu querei muitas jogadas. Querem muitos remates. Zonas de baliza aberta. Guarda-redes fora da baliza desposicionada. E os jogadores rematarem à figura. A mesmo propósito de ir para o guarda-redes. Vocês viram o jogo. E não vale a pena estar a me alimentar. Não vou me alimentar de nada, amigos. Não vale a pena. É simplesmente ridículo. É o que eu tenho a dizer. Ridículo. Este é um exemplo do jogo. FIFA 16. É um jogo ridículo. Vocês podem dizer. Se eles não jogaram nada. Mas eu não estou de acordo contigo. Se tu disseres. Se eles não jogaram nada. Foste inferir ele. Eu não estou de acordo. Vocês têm o direito de estarem. Agora eu discordo. Sei lá. Eu estou a enviar isto para o clube. Oh, não. Tem que os ir buscar. Me interessa. Eu vou guardar isto tudo. Eu guardo isto tudo. Eu guardo isto tudo. Enviar para o clube. Aqueles jogadores. Eu vou vender-los, amigos. Aqueles jogadores. Tchenga-se. Vou ver quanto é que vale. Quanto é que não vale. E... Fala, moço. Ai, o Osvaldo. Podíamos ter ao menos uma cartinha. Como deve ser, meu. Não. Nem isso. Para taparem um bocadinho os olhos. Não. Acerto. Está feitinho para mim, amigos. Vou meter aqui um estádio. Não. Vamos meter qual? Isto. Não neste ativo. Então. Isto vai para o clube. E... Isto. Agora como é que isto marca-se? É assim. Isto. Venda rápida. E agora já todos para o clube. Está feita, amigos. Capos que não consigo uma moedas. Não se esqueçam que o nosso FIFA Ultimate, época normal, vai continuar com estas moedinhas. Mas vão dar jeitinho para vocês fazerem contratações para a equipa da Liga Portuguesa. E o próximo vídeo irá ser sobre isso. Nós na oitava divisão. A coisa está a correr bem. Como vocês podem ver ali. Temos 13 pontos. Ainda temos bastantes jogos. Mais um título provavelmente irá acontecer na oitava divisão. E vamos passar para a sétima. No próximo episódio. Não sei se já na oitava. Se ainda na oitava. Se já na sétima. Mas logo se vê. Amigos. Para aqueles que ficaram um bocadinho... Coisas. Com o... Com o... Chateados com o rei do Silvio. O Silvio se peço desculpa. Mas é muito frustrante. E acho que toda a gente... Eu podia-me controlar minimamente por estar a gravar. Mas achei que... Também... Acho que torna-se genuíno mostrarmos a realidade. Aquilo que nós sentimos na altura. E como fazemos. Porque às vezes o Silvio está a jogar sozinho. E a coisa passa-se assim. Ou às vezes ainda pior. Mas não estou a gravar. Mas pronto. Foi um gameplay... Em que o Silvio dominou o jogo. E perdi. Porque ele tem o Ronaldo que tem 5 stars que eu movo. E fazes 3-6 de cima da bola. E os jogadores da minha equipa. Mas o problema não é ele fazer o que quer que seja. Porque no outro FIFA. Eles faziam o que quisessem. Os jogadores que acabavam dois. Os jogadores que não tinham. Vinha sempre com dois, três homens. Eles não passavam. Neste não, amigos. Os jogadores... Vocês forem ver. Há um jogador que vai contra o outro. Embrulham-se. Mas tipo... Uma física toda estúpida. Não tem lógica. Não tem. E depois... Ele passa. A bola passa assim. Passa assim. Dos pés dos meus jogadores. E eles nem se fazem a bola. Nem fazem o tackle. Porque se nós carregámos na bola. Para eles fazerem o tackle. Fazem o tackle todo. Tipo, para o contrário. A bola está ali. Eles fazem o tackle para ali e para o outro lado. Não vale a pena. Porque estamos ainda a perder mais tempo. Ao jogador. Não sei, amigos. Digam vocês o que acharam. Digam qual é a vossa opinião. Se acham que está bem. Se acham que está mal. Provavelmente disse muita porcaria. Peço desculpa. Espero que tenham gostado. Já sabem que... Deixem aquele like. Amigos. Para mais vídeos de draft. Com azia ou sem azia. E deixem aquele apoio épico. Ok? Se eles precisam muito. Desse apoio. E dessa energia positiva. Ok, amigos. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Já sabem que isso sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até a próxima. E fui. Haha.